Tá sozinho? Tô não! Posso te fazer companhia? Vai dar minha hora de lombo, vai Maurício? Oi? Porra, 30 anos de carnaval nas costas, quer mandar essa pra cima de mim? Que isso, cara? Grosseria é essa? O que você tá falando? Mandou no grupo lá do Whatsapp, quer vir fantasiado de uma loura famosa. Agora quer vir de urubu malando pra cima da minha cara? Tá achando o quê? Que isso aqui tudo... Isso aqui, esse material aqui todo... É uma fantasia? É isso mesmo? É, Maurício, até que uma fantasia você tá bem gostosa. É o que, silicone... Tá maluco? Tira a mão, porra! Me encosta a mão e te arrebento! Tu é a Luana Piovani de verdade mesmo? Então, achou. Me dá um beijinho na minha boca. Claro, todo! Vou te dar vários! Aí, galera, olha que otário! Queria me dar um chupão! Ô, porra! Que bolão!